O advogado-geral da União também falou sobre a importância dos acordos de leniência para a preservação da economia e dos empregos no país. Olha, a cor leniência é o instrumento mais ágil de combate à corrupção. Primeiro porque ela traz para combater a corrupção a própria empresa. E ela faz adotando, primeiro, políticas de controle interno que impedem práticas futuras de corrupção. Segundo, ela tem que colaborar com o processo de verificação no curso. Portanto, ela tem que apresentar elementos que mostrem e demonstrem as provas últimas que caracterizem e indignifiquem as situações corruptivas que foram apuradas. E terceiro, ela tem que ressarcir o horário. Então, como instrumento, ele é um instrumento que dá agilidade ao resultado final da ação, que a última hora da ação pretende isso, recuperação, mudança de comportamento e punição dos responsáveis. É, e logo mais, a partir das nove da noite, aqui na NBR, você pode conferir a entrevista exclusiva do ministro Luiz Inácio Adams no programa NBR Entrevista. Não perca!